O abono salarial é um direito do trabalhador garantido na Constituição Federal. Mas muita gente não sabe que pode ter algum dinheirinho para receber. Não, não faço ideia. Nunca fui lá, nunca perguntei, nunca me informei, não. Não, não sei. Não sei o que é. Pode sacar o abono salarial ano base 2015, quem estava inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos. Trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2015, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos e teve os seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. O benefício vai de R$ 79 a R$ 937, dependendo do tempo de trabalho formal em 2015. Para saber se você tem direito ao abono salarial, basta acessar o site do Ministério do Trabalho, com o número do CPF ou do PIS-PASEP e a data de nascimento. A Central de Atendimento Alô Trabalho do Ministério do Trabalho, no número 158, também tem informações sobre o benefício. Um milhão e meio de trabalhadores que têm direito ao abono salarial ano base 2015 ainda não foram a uma agência da Caixa, Banco do Brasil ou Lotérica para receber o benefício. O prazo que terminaria nesta sexta-feira vai ser reaberto no dia 27 de julho. E os trabalhadores agora terão até o dia 28 de dezembro para sacar o dinheiro. Cerca de R$ 1 bilhão ainda estão disponíveis para saque. Para o Ministério do Trabalho, esse dinheiro, além de beneficiar o trabalhador, ajuda a movimentar a economia. Levando em consideração um trabalhador que ganha dois salários mínimos, esse na realidade é a metade de um salário que ele ganha. Então, é mais um esforço na renda desse trabalhador e é mais dinheiro rodando na economia do país.